Ai, sorry! Ai, amigo, é você! O Runga, onde é que você anda, hein? Menino, tô igual a louca, eu tenho que ir pro Debussy agora. Ah, eu tava lá em cima, no terraço dos creators lá. A Elon Musk começou a palestra, tive que sair correndo. Nossa, a menina, uma correria lançada. Feito muita coisa de inteligência artificial que a gente tem aqui, né? Gente, é uma loucura. Só que aí, cadê ele? Muy louco. Faz nada, né? Não, ele veio pra cá pra ficar alimentando, não foi? Ele veio pra alimentar as redes sociais dele. Não é não, Fernando Muilaert? Trabalhar que é bom. Ah, ele nunca gostou de trabalhar. Mas vamos trabalhar, né? Que é mais importante. Porque tem um programa especial do Cannes Lions. Tá maravilhoso. E a gente confere agora o que vai lá. Dá o Rec. Atenção, Rec Lovers! No programa de hoje, você confere os maiores destaques do Cannes Lions 2024, diretamente da Riviera Francesa. Falamos com alguns dos profissionais brasileiros que trouxeram leões pra casa e comemoramos as conquistas junto com eles. Conferimos alguns dos filmes premiados nas categorias mais disputadas da competição e conversamos com Simon Cook, o CEO do festival, pra saber mais das novidades que rolaram por lá esse ano. Chegue mais! Vem ver com a gente! Ah, que lindo, não tá? Tanta coisa boa a gente preparou, né amiga? Menino, como a gente trabalha nesse festival? Já há outras pessoas. Pra levar o melhor conteúdo pra vocês. Já há outras pessoas aí. O que que é, Mui? A Roja tá te chamando. Tá me chamando? Mentira! Então vai, 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 vai! Ó, então já sabe, né? Daqui a pouquinho no Multishow, programa Rec, a gente espera vocês. Vai trabalhar agora, meu filho? Pelo amor de Deus! Não faz nada, bicho! O que que eu falo? O que que eu falo? Sobre os testes, pra ver.